A esposa do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, pode ser julgada por uso indevido de fundos públicos. Sarah Netanyahu é suspeita de ter solicitado centenas de refeições refinadas, avaliadas em 102 mil dólares, e de ter repassado os gastos à residência do primeiro-ministro, embora fossem destinados ao consumo pessoal. O procurador-geral de Israel, no entanto, deu a possibilidade a Sarah e seus advogados de apresentarem um recurso a respeito do início do processo, com base no princípio do contraditório. Netanyahu não está envolvido no caso, mas um eventual julgamento de sua esposa poderia complicar sua situação, que já é difícil, no momento em que o primeiro-ministro enfrenta duas investigações. Netanyahu, de 67 anos, é à frente do governo desde 2009, depois de ter comandado o país entre 1996 e 1999, já foi considerado suspeito em outras ocasiões, mas nunca foi processado.